Estamos aqui com o senador Medeiros, senador de Mato Grosso, aqui em Aracaju, onde a FASER reúne-se o Conselho com todas as entidades e agradecendo a presença dele, primeira vez que um senador da República participa de uma reunião dos trabalhadores da Associação Rural. Então desde já, senador, muito obrigado e o senador se comprometeu em levar esse debate para dentro do Senado Federal e o senhor deixou uma sugestão aqui. Exatamente, nós aproveitamos esse momento em que estão reunidos todos os players da extensão rural no Brasil para justamente fazermos o encaminhamento e já deixar a proposta para fazer, escolher um tema que queira discutir, que seja importante para a categoria, para fazermos ali na Comissão da Agricultura do Senado Federal um debate, uma audiência pública para que a gente possa evoluir nessa discussão da extensão rural. Porque, como foi dito hoje aqui, e foi importante isso, porque eu levo ao Senado Federal subsídios importantes para o debate, nós temos boa parte do que vai para a mesa, e para vocês isso já é até chavão, mas muita gente no Brasil não sabe que boa parte do que vai para a mesa do brasileiro, vem da pequena propriedade e não da grande, do grande, vamos chamar do agrobusiness. Não que uma coisa seja mais importante que outra, ou outra seja menos, mas é importante que o Brasil saiba, por quê? Porque isso vai levar que o governo possa ter como prioridade essa grande empresa de produção de alimentos, porque se a gente não fizer, nós vamos ter cada vez mais o êxodo rural, as pessoas saindo do campo e cada vez mais a gente partindo para algumas monoculturas, e isso não é bom para o brasileiro, que daqui a um dia vai ter que importar produtos que outrora ele tinha de sobra. Isso é preocupante, e cito aqui, por exemplo, o caso do feijão, que na minha época, quando eu era criança, a gente tinha feijão de sobra, hoje, e antigamente a gente chegava no buffet, o garçom estava na panela de carne cuidando, agora vai ficar na de feijão, porque o feijão virou ouro. Mas isso são debates que justamente a gente vai fazer, e já me coloquei à disposição da FAZER, enfim, de todas as organizações que trabalham com extensão rural, para que a gente possa ter esse mandato ali no Senado como um instrumento de fomento ao debate e de ajuda mesmo nos pleitos que os extensionistas têm ali no Palácio do Planalto, ali na República. Senador, nós tínhamos uma instituição que foi conquistada pelos agricultores familiares, com muita luta, foi criada no governo Fernando Henrique e agora, atual governo, ele extinguiu. De que forma que nós podemos, em conjunto, convencer o governo para que ele recrie o MDA, que diga um instrumento importantíssimo para as políticas públicas da agricultura familiar? Recentemente, eu fiz uma audiência pública, também na Comissão de Agricultura, e teve presente o ministro Eliseu Padilha, que deixou compromisso de trazer agora, ainda em setembro, o MDA de volta. Agora, a gente já ouviu também novos entendimentos pela imprensa de que parece que teria mudado a intenção. E já me comprometo com vocês de sentar novamente com o ministro Eliseu Padilha, com o presidente da República, Michel Temer, para demonstrar a importância para o segmento que tem o ministério. Eu tenho até dito que o importante é que tivesse foco, que pudesse ter dinheiro, que pudesse ter políticas públicas e que o ministério era de somenos. Mas, estou conversando com as pessoas da área, eles têm me mostrado que é importante que haja, sim, o Estado de ministério. E, se essa é a vontade dos extensionistas e das pessoas da pequena propriedade, vamos, assim, fazer esse debate e levar ao Palácio do Planalto a necessidade da criação, da recriação do ministério. Os extensionistas do Brasil agradecem a sua participação. Eu, na verdade, eu que agradeço a oportunidade e já me colocando à disposição para a gente trabalhar em conjunto para a melhoria da atenção aos extensionistas e à pequena propriedade rural no Brasil.